Olá, beleza? No vídeo de hoje eu estou extremamente empolgada, mas não vou ficar me mexendo muito não, senão vocês podem ficar até zoados. Mas eu estou extremamente empolgada! Ai, gente, que prova que Deus está na frente mesmo desse canal, né, minha filha? Porque eu estou sendo notada! Certo que também muitos desses eu fui atrás, né? Não chegou até a mim, não. Eu fui com a minha mania atrás. Eu sei que vocês gostam de saber, né, o que tem de novo. Vocês são tudo fofogueira? Então eu vim mostrar aqui, né, o que eu tenho recebido. Pera aí, rapidinho, interrompamos a nossa programação pra eu estar dizendo pra vocês que amanhã eu vou estar fazendo o Carol Responde. Deixe suas perguntinhas aqui abaixo que a Goretti vai estar lendo ela pra você e eu vou estar respondendo. E não deixe de dizer também o que você quer ver de resenha dos produtinhos que eu vou mostrar aqui hoje, tá? Agora vamos continuar. Vocês descamem essa aqui, ó. Essa cola é tudo pesada, glória a Deus. Ainda tem um sunga da minha aqui, ó. Que é um negocinho de percoço. Que é da Embeleze! Eu fui até a Beauty Fair a convite da Embeleze. Ai, meu Deus que sinto. E lá eles deram press kits assim com muito amor pra gente. Inclusive essa aqui, isso é... Essa capa bem cheira, só pra mim mesmo. Eles fizeram uma caixinha super personalizada. Olha que linda! Não pode ser até assim na vitrine. Eles entregaram esse kitzinho aqui que é a lavagem reversa. Mais atitude, mais volume e mais elogios. Isso que é empresa boa! Mandaram logo no... Patão TNT Novex. Gente, ele promete um tratamento nutritivo turbinado. Super cheiroso, gente. Vou testar. Tem esse aqui também que é o Super Detox. Gente, é tudo lançamento, tá? E como eu já mostrei pra vocês, veio nessa bolsa aqui personalizada. É incrível! Eu gostei que vocês vão usar, cara. Eu gostei. Como o tempo foi muito curto e é feio assim, ó. Vou voltar do Bássio Formigueiro. Eu não consegui em muitos estandes, mas os estandes que eu fui... Vou mostrar pra vocês o que que eu peguei. Os estandes que eu fui, que foi assim, muito bom. Desde o atendimento até os brindos mesmo, que eles são os lá que pareciam Natal. Foi o Ikezaki. Lá eu recebi isso aí. Faça sua mãe. Deixa eu deixar só ela aqui na tela. Downbox. Vou mostrar assim, bem rapidinho. Que é um sabonete da Nivea, né? Hidratante. Esses lencinhos aqui da Rica. Esse aqui que é um creme sem enxágue da Salon Line pra Cacheados. Inclusive, eu acho que isso aqui vai dar um vídeo. Uns cremezinhos da Raskel pro cabelo. Um spray também de fixação. Um batom da Rica. Nossa! E umas amostrinhas aqui da marca Soft Hair. Então foi esses produtinhos que vêm na Glombox. Agora, recebi esse creme aqui da Alphapop. Creme condicionador para pentear com efeito luminoso. Acho que é uma proposta bem diferente. Acho que eu nem tenho creme aqui em casa sim. Esse aqui que eu recebi lá é pra tu, mozão. Pra mim, mulher? É pra tu. Sério? Que é o perfume vodka. Quem é vodka? Vodka, água de coco. Pra mim tanto faz. Obrigado, mulher. Valeu. Tchau. Mas esse aí eu também ganhei lá na Ikezaki. Que é essa aqui, ó. Maionese capilar pra nutrir o cabelo. Gente, eu achei muito diferente. Não é só pra cacheada. É um cheiro. É incrível. Com certeza deve impregnar no cabelo. Tô louca pra testar. Agora eu vou contar pra vocês o que eu recebi aqui, ó. Na minha casa. Aquele momento chique. Aquele momento glamour. Luxo e sofisticação. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Agora pode começar a jogar as palmas fortes. Porque eu recebi... Um mega ré dessa marca. Acho que é irrecebível. Se bom. Se bom. Se bom. Não. É irrecebível. Recebível. Recebi um mega ré dessa marca aqui, ó. Já quero começar agradecendo super a marca. Pela confiança. Pelo carinho. Eles entraram em contato comigo. Eu sinceramente eu não conhecia a marca. E eu fiquei super legal com a proposta que eles me deram. De me mandar um mega ré pra eu testar, experimentar, dizer o que eu acho. É um mega ré de tic tac, ó. Veio um papelzinho e tudo. Segura aqui e ajuda antes. Ele vem assim, ó. Eu escolhi na cor castanha. Eu vou tirar um zinho aqui pra vocês verem. Segura aqui. Vai lá, abre a caixa aí. E esse aqui, ó, gente. É o cabelo. Eu peguei uma mechinha só com dois tic taczinhos, né. Vai parecer ralinho. Mas veio várias peças. Várias, ó. E ele lembra um pouquinho com a cor do meu cabelo da raiz, sabe. Mas como meu cabelo aqui embaixo tá tonalizado, eu acho que eu vou ter que fazer umas mechinhas nele. Mas com certeza vai dar um vídeo pra pato. Desse cabelo. Outra coisa também que eu recebi aqui na minha casa, gente. Isso é muita palma forte pras coisas que eu recebo na minha casa, que é pra agora ficar de pé. Esse aqui... Ai, gente, olha que lindo. Que amor. Dá vontade de nem usar. Sério. Estou linda. Esse aqui é da marca Max Lining Profissional. Eles me falaram que ia me mandar só uma mascarazinha. Eu acho que ia se empolgar comigo. Me mandaram um kit completo. Que lindo. Isso, mulher. Eu não fico emocionada, porque eu tô sendo matada. Abre aí, abre aí. Eu acho que a proposta elemental... Tá vendo aqui? Tem quatro mulherzinhas. Eu acho que cada uma vai dizer... Dá um sorriso. Vai ficar com três por quatro aí? Eu acho que a proposta deles com elemental... É... Propaganda. Elemental. Propaganda não, tá, gente? Eles mandaram pra eu dizer o que eu acho. É dizer cada coisa. Cada máscara deles eu acho que foi desenvolvida, né. Inspirada em alguma situação. Mas cada um tem um poder diferente. Então esse aqui, acho que é a hidratação do Arten. É uma máscara hidratante. Eu gostei, ó. Porque ela não cai. Ela é bem durinha. O cheiro também é bem forte. Eu não testei nenhuma. Vou testar tudo. Tudo presente. Show. Então é isso, gente. O vídeo de hoje. Muito feliz. Sério. Tô muito feliz mesmo. Falando sério, minha irmã. Que dá coisa. Que faz aqui a imagem. Mas eu só posso agradecer a Deus por essa oportunidade que ele tá me dando. De eu poder fazer o que eu realmente gosto. Eu me identifico. Não só eu como o Wagner. Como vocês sabem, não sou eu que eu edito, né. O Wagner se diverte. Ele gosta muito de editar esses vídeos. Então tô muito feliz em poder agradecer a Deus. Por isso a gente tá vivendo esse momento de reconhecimento. Que é muito importante. A pessoa olhar o meu trabalho e falar assim. Nossa, que legal. Me identifiquei. Entrar em contato comigo. Confiar em mim. De mandar um produto pra eu poder falar. Eu não vou ficar assim, vivendo de farsas. Eu acho que o YouTube, ele já tá muito maquiado, sabe. Todo mundo gosta sempre do mesmo produto. Todo mundo curte sempre as mesmas coisas. E eu tô aqui pra tentar ser diferente. Trazer um diferencial. Porque eu jogo meio parosa. Fico cantando que nada. Tá com a rachada. Sinceramente, não tô sendo paga. Tá feliz comigo? Tá feliz comigo? Você não tá feliz comigo? Ah! Então foi isso, gente. O vídeo de hoje, né. O vídeo no final tomou outro rumo. Mas eu queria muito dizer isso pra vocês. Tudo que vocês forem fazer. Façam com amor. Façam com carinho. Façam o que vocês realmente gostam de fazer. Eu tô muito feliz assim, sabe. Num momento da minha vida. Lógico que tem pedras. Eu não tô assim. Zubazando felicidade. Mas, né. Entrega o seu caminho ao Senhor. E o mais ele fará. E eu tô confiante em Deus. Que o mais ele fará na minha vida. E vamos seguir. Clique em gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui abaixo no canal se você ainda não é inscrito. Siga também nas redes sociais. Que lá a gente, né. Sempre tá interagindo pelas fotos. Um super beijo. E até a próxima, tá. Fui.